Bom, e para falar sobre a reabertura dos bares e restaurantes hoje aqui em Goiânia, a gente conversa então com o presidente da Brasel Goiás, Fernando Jorge. Boa tarde, Fernando. Obrigada pela sua presença aqui no TBC1. Oportunidade de estar com vocês. Aguardada pelos empresários do setor de bares e restaurantes aqui no nosso estado, né? Sim, após 120 dias fechados, estamos muito ansiosos para essa reabertura que acontece a partir de hoje, de bares e restaurantes, na hora do almoço até meia-noite serão vários bares e restaurantes que estão se preparando para uma reabertura. Vai ser uma reabertura gradual, acredito eu. Vários ainda estão aguardando uma nova oportunidade. Eu acredito que nos próximos 10, 15 dias iremos abrir os bares e restaurantes aos poucos. E aí vai ser um grande encontro com nossos consumidores. Já é possível a gente falar de um percentual de quantos estabelecimentos vão abrir hoje em Goiás? 10, 15, 50%? Olha, não temos esse percentual. Eu acredito que, pelo que sentimos, até 25%, 30% de nossa categoria fechou, não abre mais. E aí nós temos uma outra grande turma que está se preparando. Como o decreto saiu ainda ontem à noite da prefeitura, muitas casas estão recrutando seus funcionários, seus funcionários estavam afastados, estão preparando suas casas, comprando estoque, preparando um novo cardápio, criando toda uma situação de segurança para atender os consumidores. Mas acredito, volto a falar, que nos próximos 10 a 15 dias iremos abrir uma boa parte de nossos bares e restaurantes. Você acredita que com essas exigências que estão estabelecidas aí no decreto, a questão do distanciamento das mesas, de também sobre a utilização de álcool, essa situação toda, isso pode atrapalhar um pouco a experiência do cliente ou por conta da pandemia isso já ficou implícito na nova rotina? Olha só, 50% de nossa capacidade, isso tudo para ter uma retomada é até interessante. Esse afastamento de mesas de 2 em 2 metros, isso tudo vai ser importante para essa nova retomada, esse novo reingresso de nossas atividades. Sabemos que não será fácil, vai ser uma retomada muito difícil, onde todos estão muito ansiosos, mas também sabemos que estamos financeiramente com os nossos bolsos machucados, até porque foram 120 dias sem trabalhar e, além disso, 80% de nossas empresas não conseguiram empréstimo na conta. Isso também vem a prejudicar, vem a dificultar a retomada dos bares e restaurantes em nossa cidade. Tendo em vista que não são todos os estabelecimentos que vão abrir, como você bem disse, por questões financeiras ou de estoque, vão preferir aguardar um pouco mais, você acha que hoje vai dar uma boa lotação nos estabelecimentos, já que o pessoal estava cansado de ficar em casa e está afim de sair para as ruas, poder se reunir com algumas pessoas, poder ter esse momento de lazer? Você acha que hoje é um grande dia para o setor? Olha, nós estamos muito esperançosos para ter esse reencontro. Muitos consumidores também já estavam ansiosos e querem fazer esse reencontro. Acredito que será um dia de alegria, mas quero também deixar claro que precisamos ter uma passividade entre consumidores nos nossos estabelecimentos, que vai depender muito dos consumidores para a gente ter um reingresso sem poder ter que fechar novamente. Só para a gente encerrar a nossa entrevista, Fernando, vamos reforçar então o horário que está permitido, a abertura dos estabelecimentos, que também tem horário de fechada e quais são os itens obrigatórios que os clientes devem levar, a exemplo da máscara, tem que estar portando ao entrar nos estabelecimentos. Olha só, as máscaras serão fundamentais, tanto para colaboradores quanto para consumidores. Sabemos que só podem tirar a máscara quando eles estiverem sentados perante a mesa. Ao circular no estabelecimento, ao ir ao banheiro, ao transitar pelo estabelecimento, terão que utilizar a máscara. Ela é fundamental e contamos muito com a compreensão de nossos consumidores. Com certeza, eu agradeço a participação do Fernando Jorge, ele que é presidente da Brasel Goiás. Fernando, obrigada pela sua participação aqui no TBC1. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você mais uma vez e espero deixar a mensagem de otimismo aqui para que nossos empresários hoje possam reabrir com força total e que os consumidores possam vir frequentar os bares e restaurantes de nossa cidade, porque estamos preparados com muita segurança para atendê-los. Sucesso aí para vocês na retomada hoje e também na retomada econômica do nosso Estado. Obrigada mais uma vez. Obrigada.